O Parque Ibirapuera tem uma grande qualidade de ter sido feito há mais de 50 anos e atraído uma população enorme todo final de semana. Ao mesmo tempo que é um grande parque, tem lá dentro alguns pavilhões e uma sensacional marquise, que é uma construção que eu acho que é a obra-prima da arquitetura em São Paulo. É uma cobertura que faz a junção de todos os pavilhões de Ibirapuera, tem uma forma extremamente bonita, sinuosa, e que é o grande centro, onde traz para si toda a população que vai para Ibirapuera, que uma hora qualquer está sempre passando por baixo da marquise. É uma construção da década de 50, foi aberta em 54, por ocasião do quarto centenar da cidade, e um pouco que ditou a moda da arquitetura daquela época. Aquelas colunas em V, aqueles pavilhões bem retangulares, em forma de paralelipípedo, com comprimento extremamente grande e com muito vidro, que possibilita então a entrada de luz. Então é uma característica muito forte da arquitetura moderna e da arquitetura moderna aqui em São Paulo. O auditório de Ibirapuera deveria ser construído também no quarto centenário, mas por provavelmente falta de verba, não foi construído, e foi construído só quando o Ibirapuera completou 450 anos, ou melhor, a cidade completou 450 anos. E com isso, então, o Niemeyer manteve mais ou menos o volume, e inovou em algumas coisas, um pouco na forma desse volume aí. E, no entanto, internamente, ele fez um novo hall, um novo hall de entrada, e lá ele colocou um painel extremamente grande, que ocupa uma parede, mais a cobertura, feita por Tomi Otaque. E depois ele inovou também numa outra coisa, que foi na abertura do palco para o lado de fora. Isso significa que uma orquestra, uma peça de teatro, pode estar voltada para o palco, mas pode também estar voltado para as suas costas, porque tem uma porta, uma abertura no fundo do palco que permite que o público esteja fora do palco, possa ver o espetáculo que acontece no palco. Isso aí, então, faz com que um concerto, um espetáculo, que caibam as 1.500 pessoas que estão no palco, possam ser vivas por um público dez vezes maior que esteja lá fora. Isso também é uma solução muito interessante do Niemeyer. Obrigado. 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 Obrigado.